A benção, padre. Deus abençoe, filho. Seu padre, a filha da minha prima, seu padre, tá mentindo tanto. Ela é aqui da igreja, seu padre. Dê uns conselhos pra ela. Você tá falando de quem? Da Adriana? Isso, seu padre, de Adriana. Ela anda mentindo? Demais, seu padre. Olha, padre, essa semana a mãe dela pegou o celular dela desbloqueado e viu umas conversas. Ela falando com o rapaz, dizendo que gostava de leitinho. Dizendo, eu quero leitinho, eu quero leitinho, me dá leitinho. Mas será que ela não gosta, filho? O leite é um alimento tão saudável? Gostar não, seu padre. Eu sou testemunha. Todo dia eu tô lá no café da manhã, ela nem prova em leite. Luzo! Ai, que ludo, tá zero pra ele. Cadê aí, cadê o Juarez, Paulo? Juarez vai sair, ele tá te chegando aí, olha. Ah, chegou. Opa! Ele é onde, Juarez? Ele é do hospital. Mas veio o que, homem? Vou visitar meu sobrinho lá, rapaz. Nem anda e nem fala. Foi o que, acidente? Não, ele nasceu ontem. Luzo! A benção, seu padre. Deus abençoe, filho. Seu padre, é porque eu saí com uma morena linda, bonita, gostosa. Peguei meu dinheiro, fui pra uma chonete, comei sorvete, gastei meu dinheiro, seu padre. Aí fui pro motelzinho, seu padre. Quando chegou lá, seu padre, quando a mulher tirou a roupa, a perna da mulher é mais que eu, seu padre. Sem perdão, meu filho. Sem perdão. Enco'ra! Luzo! Luzo! Não, 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 não.